O gancho aí de uma apuração, não é essa apuração, é mais uma também nacional, não tem nada a ver com a Abinha, que eu lembrei de, essa aí já tem tanto vai e vem nessa apuração, mas é porque o padre Júlio Lancelotti, desculpa, quase que eu me engasguei, o padre Júlio Lancelotti, a gente teve um caso com ele no início do ano, eu acho que foi isso, no início do ano, em que tinha um, teve um, dois peritos produziram... Dois peritos produziram laudo, depois a narrativa evoluiu para peritos bolsonaristas, o laudo foi desacredibilizado, o material era antigo, a Arquidiocese de São Paulo é... provocada, disse que ia arquivar por se tratar de um material que já tinha tido, já tinha sido o objeto de uma investigação. Bem, esse é o contexto. Vamos lá. A Arquidiocese de São Paulo informou que vai abrir uma nova investigação sobre o suposto novo fato de abuso sexual, envolvendo o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, de acordo com nota divulgada. O padre afirma que as imputações são falsas, inverídicas, e afirma que tem plena fé que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade dos fatos. Para a entidade, a entidade Arquidiocese. A receita e divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios e a notícia de um suposto novo abuso sexual envolvendo o referido sacerdote requerem uma nova investigação por parte da Arquidiocese para a busca da verdade. Descomunicado assinado pelo padre Michelino Roberto Vigário Especial para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. É importante a postura que a Arquidiocese de São Paulo adota de ir, ver e apurar. Ver qual é. Ver se vai... Enfim, o que vai descobrir a gente não sabe, mas ver qual é, o que é que vai dar. E é bom sempre enfatizar, já que a gente está falando de coisas no campo nesse tempo ideológico. Essa postura de enfrentamento tem sido adotada pelo Papa Comunista. Papa Comunista que povoado é o Papa Comunista. É o Papa Comunista quem tem dito, olha, não dá mais para a Igreja Católica se comportar como se esses abusos não acontecessem. É posturas como a da Arquidiocese de, inclusive, divulgar uma nota informando que vai investigar um sacerdote que é o Gil do Lancelote. Ele tem uma blindagem midiática bem considerável. eu vou até concordar com o que o filho de Gustavo trouxe aqui outro dia. Ele, para mim, faz um trabalho primoroso. Primoroso. Mas isso não isenta, isso não quer dizer que lhe dê o passaporte, o ticket para fazer o que quiser e a Arquidiocese está certa em querer tirar aqui a prova dos nove. Na verdade, Dinarte, vamos lá, eu não dou credo nenhuma à Arquidiocese de São Paulo porque é o seguinte, ela não quis investigar e ela preferiu dizer que aquela investigação, que aquele vídeo era anterior. Porém, tem um fato que veio-se a descobrir agora, naquele vídeo. É que o fundo, sabe, Dinarte, onde o cabo que estava se masturbando aparece, é a casa paroquial que mora o padre Júlio. Você está entendendo como é a situação? E aí, começou as pessoas, dizem, olha, tem uma coisa que é, assim, vamos lá, vamos supor que era um senhorzinho que estava se passando pelo padre Júlio, mas é na casa paroquial. Aí aparece outra pessoa que foi abusada por ele, outro, na mesma situação, coroinha, não é uma pessoa que tem 18 anos, não, é uma criança também que estava lá na igreja por causa da fé, ou dele, ou dos pais, eu não sei, a história dessa outra pessoa. E aí, a igreja, ela foi obrigada pelos fatos contundentes. O perito que fez a perícia para aquele jornal petiche, a revista Fora, o Diário do Centro do Mundo, que foi o 247, que desmentiu os dois peritos bolsonaristas, esse perito já disse assim, eu já não tenho a certeza, eu já não tenho a certeza, o perito estava desmentindo, né, os dois peritos, ele disse que já não desmente. Então, assim, os fatos...